Boa tarde, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas as associações que estão aqui presentes e muito obrigado por terem vindo e por participarem no processo legislativo tão importante para nós na Casa da Democracia. E, portanto, eu dirijo-me ao Dr. Fernando Lima, Grão-Mestre do Grande Oriente Lusitano, Dr. Carlos Vasconcelos, Inácio Lugero do Grande Oriente Ibérico, à Associação de Juristas Católicos, como está a ver via Skype, professor Dr. José Lobo Moutinho, Dr. Pedro Vazpato, da Grande Loja Rolar de Portugal, Dr. Armindo Azevedo, Dr. José Roá, da Grande Loja Simbólica de Portugal, Dr. Pedro Rangel, Luís de Freitas, Paulo Pauleta, e da Grande Loja Simbólica Lusitânia, Dr. Conceição Inácio, Grande Chanceler, Dr. Sofia Marques e Dr. Mário Ferreira. E a todos me dirijo pelo facto de terem dado hoje, com a vossa presença e o vosso contributo e a vossa informação. Eu não irei às questões que aqui colocaram e que muito aprendi relativamente à questão da maçonaria propriamente dita, mas vou à questão que nos traz aqui, que tem a ver com os diplomas apresentados nesta Casa. Eu devo dizer que há aqui, se calhar, um erro por parte, e começava já por parte do Dr. André Coelho Lima, de facto ninguém aqui falou numa situação de tentar acabar com as maçonarias ou eventualmente terminar com as associações. Mas o que está em causa, neste caso concreto, não são as associações, está em causa a liberdade individual, a liberdade de cada um. E é na liberdade de cada um que nós temos que efetivamente pensar que somos livres de poder ou não declarar aquilo que efetivamente entendemos dever declarar. E não está aqui uma situação de transparência ou de não transparência. Está uma questão de liberdade individual. Eu, aqui, relativamente ao projeto do PAN, já ouvi dizer, por exemplo, que o projeto do PAN é um tiro de pólvora seca. E é um tiro de pólvora seca porque, na verdade, o formulário já concebe a possibilidade de qualquer deputado poder declarar, pertencer a qualquer associação, se assim o entender. E aí está efetivamente a sua liberdade e a sua capacidade de o poder fazer. No caso do projeto, neste caso, da alteração proposta pelo PSD, entendemos que há aqui, então, um excesso e um completo alargamento. É que, neste caso concreto, então, todas as associações estão visadas e, portanto, qualquer deputado vai ter que declarar, desde o rancho folclórico até às coisas mais impressionantes e poder declarar que, efetivamente, faz parte. Eu devo dizer que há, de facto, princípios constitucionais e princípios até da Comissão Nacional de Proteção de Dados que são nitidamente violáveis e violados aqui, porque, para que, efetivamente, se restrijam direitos, liberdades e garantias, temos que ter como base alguns princípios, como sejam o princípio da necessidade, da proporcionalidade e da educação. E, na verdade, no parecer que vem da Comissão Nacional de Proteção de Dados, dão-nos a ideia que, de facto, esta necessidade, esta proporcionalidade, esta educação não existem, de facto. O que é que se ganha com esta obrigatoriedade de declaração? Põe-se mesmo até situações, como eu posso passar aqui a ler, a aparente transparência que assim se quer promover e que se reduziria a uma exposição de informações sobre a vida privada dos titulares de cargos políticos e artes de cargos públicos, sem a verificabilidade da exatidão de tais informações, implicaria uma restrição não adequada e gratuita no sentido da sua inutilidade dos direitos fundamentais ao respeito pela vida e à proteção dos dados pessoais consagrados nos artigos 26 e 35 da Constituição da República Portuguesa e dos artigos 7 e 8 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia em desrespeito pelo número 2 do artigo 18 da Constituição da República Portuguesa e do número 1 do artigo 52 da Carta. E, portanto, o que nós temos aqui é, de facto, um alargamento daquilo que são ou que possa ser a intromissão na vida privada e na vida de cada um dos cidadãos e, neste caso, dos deputados. Lança-se um anatema sobre duas organizações, neste caso, no caso do projeto do PAN, lança-se o anatema de que, quer a Opus Dei ou quer entidades religiosas e quer as maçonarias são, perdoa-se o termo e vou ser, se calhar, politicamente incorreto, são infectadas de situações graves e complicadas e complexas, deixando, efetivamente, esta imagem para a sociedade de que, efetivamente, quem é maçom pode, eventualmente, trazer consigo algum vírus ou alguma situação mais complexa. É, de facto, é, de facto. Não, é, de facto, porque quando o Sr. Deputado vem aqui referir que não estamos em 1128, de facto não estamos. De facto não estamos. E por não estarmos é que nos permite, efetivamente, hoje sermos livres e podermos declarar aquilo que, efetivamente, é livre de declarar e podermos estar numa situação em que, se entendermos que há conflito e nós temos, na nossa declaração e no nosso formulário de declaração, temos os formulários, os locais, para declararmos quando há conflito. E, se declararmos de forma errada, Sr. Deputado, há uma coisa muito simples, há uma perda de mandato. E, efetivamente, estamos a violar a nossa regra, estamos a violar as nossas regras, porque nós, deputados, somos pessoas de bem e declaramos ou não declaramos. Se, efetivamente, não declaramos, temos a sanção que, efetivamente, será aplicada. E, portanto, neste caso concreto, Sr. Deputado, a Comissão Nacional é, por demais, evidente, eu gostava de ler aqui as conclusões da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que refere, realmente, a total desnecessidade destes dois diplomas. Refere, efetivamente, em termos de conclusão, eu passo a ler o seguinte, também já vou um pouco adiantado, peço também aqui a permissão ao Sr. Presidente. prevê um tratamento de dados pessoais especialmente protegidos, nos termos do número 3 do artigo 35 da Constituição da República Portuguesa e do artigo 9 do Regulamento da Proteção de Dados, o qual não se revela adequado ou idóneo à persecução da finalidade de garantir a independência e imparciabilidade dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos pela inverificabilidade da exatidão das informações declaradas, representando uma medida que, em nome da aparente transparência pública, restringe os direitos fundamentais ao respeito pela vida privada e à proteção dos dados pessoais e violação do princípio da profissionalidade. Em especial, quando permite que a menção, ainda que negativa à afiliação ou ligação com as associações ou organizações, que exijam aos seus aderentes a prestação de promessas de fidelidade ou que, pelo seu secretismo, não assegurem a plena transparência sob a participação dos seus associados, importa um elevado risco de discriminação para os titulares que, no gozo da faculdade reconhecida do projeto de lei, optem por não preencher este campo na declaração, transformando a aparente liberdade ou faculdade declarativa numa necessidade, de facto, de declaração para prevenir juízos e tratamentos discriminatórios. A proposta de substituição prevê um carizo obrigatório, um tratamento de dados pessoais que, por se estender a qualquer ligação ou qualquer outra entidade de natureza associativa, é suscetível a dispor a vida privada dos titulares, em termos que permitem, inclusive, revelar a sua regular localização e os seus hábitos, sem que essa atividade ou ligação a uma associação releve, direta ou indiretamente, em termos de potencial condicionamento, para o exercício independente e isento das respectivas funções públicas, constituindo uma medida restritiva, desnecessária e excessiva dos direitos fundamentais do respeito pela vida privada e à proteção dos dados pessoais. Para terminar, diria só que, no caso da proposta de substituição, os dois únicos países que adotam esta regra são a Roménia e São Marino. E tenho. Muito obrigado. Muito obrigado.